Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei essa foto no meu celular, não te esqueci me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a saudade da gente, amor Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer